Todo ímpar pode ser paz, e ao contrário, toda criatura nasce pro encontro, criar é seu trabalho. É cheio de luz, cheio de luz, é 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 cheio de luz. Nós vamos receber aqui hoje uma pessoa que tem vários tamanhos. Ela, por fora, é assim, assim, por dentro ela é uma imensidão, e agora nós vamos saber o tamanho dos pensamentos dela. Vem, Antônia, vem! Ó, vamos tentar aqui, aqui vem a gente. Né? O que você quer olhar? Olha! Ali? O que você quer ver aqui? Vamos ver. Vamos ver aqui, o que você quer. Esse aqui? Vamos trazer esse pra cá. Ó, vamos trazer esse pra cá. Vamos trazer... Eu fico com esse, tá? Pronto. Pato, né, kak, do, kago, né, né, kago, te. Violão. Música em japo-bebês. Não é? Que tipo de música que é? Outro tipo, né? Ó. Ó. Música em japo-bebês. Música em japo-bebês. Tchim, 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 tchim. Quantos tipos de espi... Ah, ele, né? Ele tem que participar. É, os bebês gostam que os seus brinquedos participem, né? Todos os tipos de criaturas. É. Vamos por esse aqui, esse aqui, ó. Pá, pá. Esse aqui, observando. Fica de olho em você. Ah, esse não é aqui? Por quê? Aqui? Vamos pôr ele aqui. Vamos pôr ele aqui. Ah, esse aqui pra eu soltar? Ah, vamos pôr ele aqui. Não, não, não. É, vamos pôr ele aqui. Bom, vamos pôr ele aqui. Vamos lá. Marco, Marco, chama. Marco gosta de rádio. Você não gosta que lê livro? O Beto! Cansou, né? Vamos ver outra coisa. Cansou? Oi? Acordei. Ah! 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 Sobre Isa Peruca Louca Isa é chamada de peruca louca e tem pensamentos saudáveis e escalafobéticos. Seus pensamentos são esquisitos porque se transformam de uma hora para outra sem nenhum sentido que as pessoas possam acompanhar, entende? Mas o interessante é que eles, os pensamentos, né? Seguem o que ela observa nas pessoas. E como as pessoas mudam de reação o tempo todo, Isa muda suas brincadeiras também. Estranho, né? Estranhos seus cabelos de peruca louca são como antenas e reconhecem as pessoas como elas são. As pessoas são e não são o tempo todo. Esquisito isso, né? Mas assim ela percebe e brinca com todo mundo. Ela também é esquisita e improvisa na vida. É assim que a Isa é. É cheio de luz, cheio de luz É cheio de luz, cheio de luz Ó, Adão. Coisa mais linda onde a natureza se manifesta. Delícia. Vindo do lelepípedo sujo aqui do parque. É só uma brechinha aparecer que lá está a natureza. Tá vendo, gente? Que coisa mais linda. Viu? Vem do lelepípedo... Paralelipípedo. Paralelipípedo. A florzinha. Pra vocês, ó. Demais. Seu pé tem uma planta Que dá flor de você Planta seu pé no planeta Que a vida vai florescer Pertando gente Nós estamos aqui No parque da juventude Aqui nesse parque Que chama da juventude Podem estar todas as pessoas Na verdade Aqui a gente descobriu Que é o quintal De uma dupla Que a gente já vai ver já já Até daqui a pouco Nós vamos lá encontrar eles E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah! Ele tá falando ai 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 porque ele é muito fofo, eu tô amassando ele. Olha quem entrar ai, quem entrar ai e fala a grande palavra, bem alto. Viva a cultura! 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 Viva o produtor, o produtor. A cultura acabelecora! Viva a cultura! Vou fazer o cut floppers. O cut floppers, quer ver? Cut floppers. Cut floppers. Skate or die. Skate or die. Deixa eu ver. Por gentileza, você entrega para a mãe. Vamos fazer esse. Daqui a pouco, obrigado. Agora tenta de novo. De novo? Eu não consigo fazer arroto de propósito. Vai ficar bem cheio, né? Oi! E aí? E aí para todo mundo que está me assistindo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou teletransportar para a floresta para a gente assar carne de porco. O que é teletransportar? É quando você tem um poder que quando você fica em um lugar, rapidinho você pode ir para outro lugar. Mas o que é teletransportar? É da sua mente? O que você faz com a sua mente? Não, você é tipo... Tipo, você desaparece e depois aparece em outro lugar. Você fala na mente, eu quero me teletransportar. Se você tiver um poder sem saber, é só você falar, eu quero ir para aquele lugar e você vai. Pela mente, pelo pensamento. Gente, está vendo? O poder do teletransporte é uma coisa que já está acontecendo para o futuro. Seu pé tem uma planta, seu pé tem uma planta, que dá flor de você, que dá flor de você. Planta seu pé no planeta, que a vida vai florescer, que a vida vai florescer. Plantando gente, tchau! Plantando gente! Até o próximo, muito obrigado por você estar assistindo a gente. Muito obrigado! Professora Kertli! O que você está fazendo aí, rubra? Nossa, eu estou sereiando! Sabia que às vezes eu me sinto assim, tipo uma sereia? Metade mulher e metade baleia. É mesmo, rubra? E você, você se sente que tipo de peixe, professora? Eu me sinto um tubarão. Aliás, uma tubaroa. Eles são excelentes nadadores, super nadadores. Tanto é que eles inspiraram mais engenheiros de esporte para fazer uma roupa super, ultra rápida. Então quer dizer que fizeram biomimética com os tubarões também? Sim! Nossa, mas por que? O que que exatamente o tubarão inspirou os engenheiros da biomimética a criarem? Bom, os nadadores tem que nadar rápido, não é? Eles fizeram uma roupa de natação imitando a pele do tubarão. Nossa! Então, isso talvez para as competições seja uma coisa muito boa. Porque se um nadador que está competindo usa esse negócio do tubarão, ele tipo... Gente, é ótimo! Tá vendo como é o gosto humano? Um quer ser tubarão, outro quer ser baleia, outro quer ser cavalo marinho, outro quer ser ciri, outro quer ser anêmona. Aí a gente cria um aquário de biodiversidade. É isso! Vamos fazer alga? Vamos. Alga. Tem que ser um pouco Beyoncé para fazer alga, ó. Tchau, até o próximo episódio. Tem uma muito boa entre mãe e filho. Porque mãe e filho é lindo. A mãe falou assim para o filho, filho, come essa comidinha. Aí a comida estava tão boa, tinha arroz, feijão, tinha o zoião, saladinha, tudo perfeito, né? Aí o menino falou assim, nossa, eu vou comer, 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 comer. Ele falou, nossa mãe, essa comida está tão boa. Aí a mãe falou assim, então, repete. Aí o menino falou assim, nossa mãe, como essa comida está tão boa. A mãe preparou comidinha também, a mesma mãe. Preparou comidinha bem gostosa, tanto esse cadáver que você falou. Aí quando estava pronto assim, chamou o filho e falou assim, filho, chama o seu pai para dentro. Aí ele foi lá na janela e falou assim, pãi! Até essa é ruim. Esta é mais uma brincadeira de alta tecnologia humana em família. E agora nós temos uma família aqui para brincar de batatinha frita 123. Eu não vou nem explicar porque você vai ver. Quer ver quem é essa família? Silvia! Francisco! Fernando! Helena! Malu e Palhaça Rubra seremos uma dupla. E nós vamos começar este jogo de batatinha frita 123. Enquanto nós estamos aqui sendo batatinha frita 123, essa turma aqui vai tentar vir encostar em nós. Quando eu falar batatinha frita 123 e virar, eles têm que congelar. Preparados? 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 Batatinha frita 123. Piscou? Pode voltar? Pode voltar, Francisco. Piscou? Riu? Pode voltar? Mexeu? Nossa! Malu, eu e você. Batatinha frita 123. Encostou! Ela é a vencedora e eu e a Malu vamos para trás. Agora você é a batatinha frita 123. Atenção. Batatinha 123. É frita. Que saco. Todo mundo vai. Batatinha. Francisco, como virou a batatinha? Batatinha frita. Vamos lá. Próximo. Não vale correr, tem que andar. Batatinha frita 123. Batatinha frita 123. Batatinha frita 123. Tá? A mãe encostou, conseguiu. Batatinha frita 123. Batatinha frita 123. Se a pessoa não está olhando, você pode andar. Quando a pessoa te olha, você tem que ficar, tipo, frozen. Tá? Congelado. Malu, vamos nós? Atenção, batatinha frita, um, dois, três. Olha! Caramba, Malu, seu pai. Não era a coisa. Batatinha frita, um, dois, três. Ah, ó, peidorreiro. Porque, ó, o exemplo. Porque ele falou como? Ele falou assim, batatinha frita, um, dois, três. Não, é assim, ó. Batatinha frita, um, dois, três. E depois vira. Ó, olha pra mim, Brancinha. Batatinha frita, um, dois, três. É que eu não tô enchendo nada. Batatinha frita, um, dois, três. Você pode brincar em qualquer lugar. Na sua casa, na sala, na natureza, na rua. Aonde você quiser. Nós vamos continuar aqui brincando e vocês ficam aí. Tchau! Tchau! Até a próxima. Malu, dá tchau pra eles, ó. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Barulhinho, escuta o som das pequenas coisas, as que não importam, porque são pequenininhas. Barulhinho, barulhinho, barulhinho. Barulhinho, barulhinho, barulhinho. Barulhinho, barulhinho. Barulhinho, barulhinho. Barulhinho, barulhinho. Barulhinho, barulhinho. Barulhinho, barulhinho, barulhão Escuta o som das pequenas coisas As que não importam Eu gosto muito de ter vindo de onde eu vim De uma barriga grande assim Lá dentro era bem seguro, nem precisava pensar Aqui fora você tem que se ligar Quem não liga pra nada Ai, 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 ui, ui Quem não liga pra nada Não liga, não acende Não acende nenhuma luz Quem não liga pra nada Não liga, não acende Não acende nenhuma luz I love it.